Música O shopping de Pindamonhangaba recebe o curso de gestante. Durante a aula, mães e pais podem aprender mais sobre os cuidados com a saúde da gestante e do bebê. Recebem dicas de amamentação, alimentação e banho da criança. É isso mesmo, nessa quinta, dia 13, à noite, das 18h30 até as 22h, das 6h30 até as 10h da noite, vai acontecer então um curso para gestante aqui no shopping de Pindamonhangaba, uma parceria com a Criogênesis. Quem nos dá mais informações é a Valéria, que é enfermeira e uma das responsáveis pelo curso. Valéria, o que será oferecido para esses pais? Esse curso, ele abrange desde a gestação, do início da gestação, até os cuidados com o bebê. Nós falamos sobre os tipos de parto, os tipos de anestesias, a amamentação, os cuidados com o bebê. Temos também uma parceria com uma especialista em odontopediatria, que vai falar sobre higiene bucal na gestante e a higiene bucal do bebê. Esse curso acontece mensalmente e o nosso objetivo é estar abrangendo para todas as gestantes, trazendo mais conhecimentos para todas as gestantes em relação à gestação saudável, aos cuidados com o bebê, para que ela tenha o seu bebê saudável. Não vai ficar só na teoria, vai para a parte prática também? Isso, esse curso também oferece a parte prática, que nós fazemos com a amamentação, banhos do bebê, e trazemos também a participação dos pais, que é muito importante. Durante o curso, nós falamos sobre a importância dos pais durante a gestação, os cuidados com o bebê, para que eles interajam também com as mamães. A gestante e o pai que estiver interessado, o que eles devem fazer? Deve fazer uma inscrição pelo 0800 773 2166 ou mandar um e-mail para eventos.criogenesis.com.br Há uma taxa, Valéria? Não, esse curso é gratuito, é oferecido pela Criogenesis gratuitamente. Muito obrigada pelas informações. Conversamos então com a enfermeira Valéria, uma das responsáveis pelo curso de gestante, que vai acontecer aqui em Pindamonhangaba, nesta quinta-feira. Os interessados então podem mandar um e-mail para esse que está abaixo do seu vídeo, lembrando, eventos.criogenesis.com.br ou então pelo 0800 773 2166. E o curso é gratuito. Thais Orlovick, repórter setorial. Agora vamos conhecer o trabalho social que o Instituto Vida, lá de Taubaté, realiza. Fique com a entrevista do dia, apresentada por José Carlos Cataute. Fazer o bem é a palavra de ordem. E quando o assunto se volta para esse tema, é claro, está no nosso interesse aqui no Repórter Setorial. Hoje você vai conhecer o Instituto Vida. É um projeto desenvolvido por Laís Galvão, que está aqui conosco. É administradora de empresas por formação, não é, Laís? Isso. E como é que surgiu a ideia? O que é o projeto do Instituto Vida? O Instituto surgiu da ideia da inconformidade com esse sistema, com o meio. Eu e meu esposo, na época ainda éramos namorados, A gente trabalhava num bairro carente, onde ia a renda do bairro... Bairro Belém. Belém, em Taubaté. Lá em Taubaté, isso. E a renda principal do bairro é a venda de droga, né? Então a gente acompanhou durante alguns anos muitos garotos que estavam ali e chegava algum momento da vida dele, pré-adolescência, que ele entrava nesse meio, né? De fazer pequenos aviõezinhos e era totalmente aliciado para entrar nesse meio, porque todo mundo faz isso, né? Então como combater essa realidade, né? A gente tem que quebrar esse ciclo. O que a gente podia fazer? Então surgiu a ideia do futebol, né? Como que a gente poderia usar o esporte a nosso favor como uma ferramenta mesmo de transformação social, né? Para a realidade daqueles garotos. Então meu marido, ele jogou no Taubaté, ele sempre gostou de futsal. E a gente ia falar, vamos trabalhar, estruturar algo para combater as drogas, esse meio através do esporte. Então a ideia do Instituto Vida é realmente levar a vida, né? A gente trabalha com uma comunidade, às vezes as informações não chegam até eles. Muitas crianças que você pergunta o que você quer ser quando crescer, a criança não tem perspectiva, não consegue nem te responder o que ela quer ser. E é muito triste quando você pensa na minha realidade como criança, quantas coisas eu queria alcançar, quantos lugares eu queria ir. E por conta dessa falta de informação, desse contexto, a criança às vezes cresce limitada, achando que a realidade dela é só aquela rua. Então a gente, com esse sentimento de inconformidade com isso, a gente desenvolveu o Instituto para a gente levar a informação, levar a educação e transformar. Agora não é só futebol, pelo que eu sei, né? Exatamente. Porque isso pode ter começado pelo futebol, mas... E as meninas que não jogavam futebol? Hoje já jogam também. Hoje jogam, exatamente. Mas naquele iniciozinho não era tão difundido o futebol para a mulher. Na realidade, o futebol é o nosso carro-chefe, né? No país do futebol, todo garoto quer ser jogador de futebol. Então o nosso carro-chefe hoje é realmente o futebol. Mas como atender também as garotas, né? Demorou para a gente conseguir... Hoje é o quarto ano de atividade nosso. Faz dois anos que a gente começou um trabalho de futebol com as meninas. Então hoje a gente tem um time feminino, mas foi difícil chegar lá. Porque tem esse preconceito, tem muitas meninas que não querem, demorou para a gente conseguir estabelecer esse time. Hoje a gente tem um time legal e sempre está chegando mais garotas com a gente. Então hoje também, além do futebol, a gente tem o jiu-jitsu, que é um braço e um ramo que a gente está iniciando. Faz um ano e meio que a gente iniciou esse trabalho. Temos 30 alunos hoje, mas o nosso desejo é expandi-lo, né? A arte oriental é muito boa. As crianças têm total disciplina, exige muito, né? A gente vê como é rápida a alteração do comportamento do garoto através do jiu-jitsu. Então nós queremos expandir também para que o carro-chefe do projeto não seja só o futebol, mas também o interesse por outro tipo de esporte, que seja o jiu-jitsu. Agora, tem campanhas também que vocês desenvolvem. Fala um pouquinho aí sobre essas campanhas. Eu acho que eu achei lindo saber que as crianças é que resolveram doar cabelos para aqueles que têm problema com câncer. Isso. E foi uma campanha muito bem sucedida pelo que eu tive a informação. Com certeza. Durante os treinos, a gente tem sempre momentos de reflexão, porque a gente quer levantar os valores que já foram abandonados na sociedade, né? Então, através dos valores cristãos, a gente tem conversas semanais sobre caráter, sobre todo o comportamento que a gente tem que ter diante de uma sociedade. E nosso maior objetivo ali é fazer com que formem crianças que respeitem ao próximo, né? Diante de uma sociedade que não há respeito mais, é isso que a gente tem resgatado ali. E, através disso, a gente tem várias ações, né? Vários eventos. A gente sempre procura no período, né? Por exemplo, agora, o Outubro Rosa, surgiu essa ideia de a gente fazer algo para trabalhar esse assunto. Porque, muitas vezes, as crianças ali... A gente sabe, na televisão, você ouve falar, mas o que é o Outubro Rosa, né? O que é esse combate? O que é isso? A gente começou... É importante, inclusive, a gente frisar, né? Que vem aí o Outubro Rosa, é aquele momento em que as mulheres são chamadas a reflexão, né? Para prevenção ao câncer, que pode ser superado com galhardia se for detectado nos momentos iniciais. Exatamente. E daí surgiu... E depois é o Novembro Azul, hein? Você, meu amigo homem que está assistindo o programa, deixe de lado essa história de preconceito, porque tem que ir lá fazer o exame para ver se a sua próstata está saudável. Com certeza. E a gente tem que parar de trabalhar como campanhas superficiais, né? A gente tem que conhecer a fundo o que se trata esse assunto, um assunto tão sério, que se perde em tantas vidas todos os anos, e como eu posso prevenir, como eu posso conscientizar. Então, a gente... Surgiu essa ideia mesmo de fazer essa campanha sobre o Outubro Rosa, abordar esse assunto, ensinar as garotas. E, desde o início do ano, a gente tem trabalhado muito a questão da revolução do amor. Como eu posso ter uma atitude que vai revolucionar o amor diante da sociedade, das pessoas? Então, nós desafiamos as garotas, em outubro, se prepararem para isso, para a gente fazer uma ação de amor, uma demonstração de amor. E a ideia foi cortar o cabelo, todas ali tinham cabelos compridos, né? Vamos cortar o cabelo, doar um pouquinho, e a gente conseguiu uma ONG que faz perucas, recebe doações. Então, a gente estimulou isso nas garotas. Foi legal que, inicialmente, eram umas cinco que queriam cortar, e, no final das contas, praticamente todas cortaram, né? Porque o amor contagia, essas atitudes contagiam o nosso próximo, né? Então, além do corte, dezenas de pessoas ali, os familiares querem participar, depois também da reportagem que foi feita aqui na TV Setorial, foi muito bom como as pessoas ali na comunidade estão agregando e querendo aderir a essa campanha. O telefone do projeto não para de tocar de pessoas querendo doar também, participar. Nossa meta inicial era 50 cabelos, hoje a gente já tem 35 cabelos, e a gente não está nem na metade da nossa campanha ainda. Então, faz 10 dias que iniciamos, então agora tem até o dia 22 de outubro para recebermos doações, se Deus quiser, vamos bater isso. Agora, Laís, um detalhe. Eu acho que muitas dessas crianças que estão lá, talvez não tenham grandes exemplos em casa. Às vezes, os pais são dependentes de drogas, né? Tem lá uma situação. Você acha que essas crianças, uma vez recebendo essas indicações de valores cristãos que você estava falando, podem também consertar a vida da família? Mas eu vou lhe pedir que a gente aprofunde esse assunto no segmento da entrevista que vem já, 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 aqui no Repórter Setorial. Minha gente, a literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, a emoção e os sentimentos de forma prazerosa e significativa. Reconhecer a importância da leitura na infância é incentivar a formação deste hábito. É um dever tanto da escola quanto dos pais. A literatura abre portas para o conhecimento e o imaginário. Quanto mais cedo for esta prática, melhor. Existem dois fatores que contribuem para que a criança desperte o gosto pela leitura. A curiosidade e o exemplo. Neste sentido, o livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Os pais deveriam ler mais para os filhos e para si próprios. De acordo com a Unesco, somente 14% da população tem o hábito de ler. Portanto, pode-se afirmar que a sociedade brasileira não é leitora. Nesta perspectiva, cabe a escolha de desenvolver na criança o hábito de ler por prazer e não por obrigação. As atividades da leitura devem ocorrer desde os primeiros dias de aula, mesmo com as crianças que ainda não conhecem nenhuma letra, pois por meio da visão e da audição, elas realizam a leitura das ilustrações e acompanham a leitura do texto feita pelo professor. A literatura é uma aventura. Ler é um ato de descoberta de um mundo imaginário, já dizia Monteiro Lobato. Assim como é cedo que se torce o pepino, também é trabalhando com a criança que se consegue a boa safra de adultos. Gisele Ferri, repórter setorial. Vamos a mais um intervalo e a seguir você fica sabendo. Problema cardíaco é a principal causa de morte no mundo. Aguarde um instante, voltamos já.